Eu leio o amendoim pedindo dinheiro emprestado. Você me dá 20 mil reais depositado. Aí quando eu te pagar, eu te pago mil reais, mas tudo em nota de dois. Porque mudou o meu dinheiro. Você sabe agora que quanto mais nota você tem, mais vale, entendeu? Aí você deposita pra mim, online, né? Eu te pago tudo em nota de dois. Vai dar a traseira da pampa inteira, tudo em nota de dois real. Sai muito mais do jeito que você. Então fechou. Ó, eu comprei dinheiro, meu dinheiro que aguardou, e vou te dar, viu? Mas agora não tem de ser depositado, não. Como é que eu faço pra depositado? Então, Gustavo, mas esse trem ainda pampa, mas como é que eu vou fazer pra guardar esse tanto? Mas não que eu vou guardar esse tanto de dois reais? Eu te indico a enterrar. Sabe ali na roça que eu vou, ali no terreiro? Você pede dinheiro, arruma dúvida, se eu ficava um buraco, se eu te ajudo. Aí você vai enterrando. Enterra dinheiro, entendeu? Aí daqui uns 30 anos, essa nota de dois real vai valer um milhão de cada uma. Tem base? É porque eu tô precisando de dinheiro mesmo, entendeu? Eu não gosto de dinheiro emprestado, mas tô indo numa moto, ou seja, 125. Aí você vai conseguir emprestar, então... Ô, Gustavo, então se eu não te respondi antes, é porque eu tô brincando com os meninos. Sim, mas tá doido, não dá pra enterrar os dois reais não, filho. E se chover, rasga tudo, vou dar um jeito de arrumar lá em casa mesmo. Então você pode ficar tranquilo, porque eu vou te prestar, então. Amanhã eu peço minha mãe pra te dar o dinheiro. Então manda o número do depositado aí pra mim, senhor. Vou falar pra minha mãe fazer o depositado pra você.